Batalhão! Alas! Corbar! Alas! Quem vem lá? Major Frias, com mensagem urgente para o Imperador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tropas, militares, rebeldes e grande massa popular concentram-se no campo de Santana. O Brigadeiro Lima e Silva pedem instruções. Eis uma proclamação para ser lida ao povo. Diga ao Brigadeiro que mantém as tropas em prontidão. A CIDADE NO BRASIL Majestade, está em palácio uma delegação de juízes. Que entrem. Informe a vossa majestade que o povo não se conforma com o novo ministério dos marqueses. Eu já enviei uma proclamação ao povo. O povo e a tropa não transigerão com as suas reivindicações. E querem que o Imperador transija? A Constituição me otorga o direito de escolher os ministros. Graves consequências adivirão, Majestade. Informe aos amotinados que estou pronto a fazer tudo para o povo. Nada, porém, pelo povo. Complica-se a situação, senhores. O povo, a favor de quem dispus a minha própria vida, agora se volta contra mim. A paz não mais existe no Brasil. Majestade, o primeiro batalhão de artilharia aderiu aos revoltosos. Artilharia? Artilharia? A paz não existe no Brasil. A paz não existe no Brasil. À graça, senhores. A paz não existe no Brasil. 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 É bom com as suas reivindicções para o povo. Um, dois, um, dois, um, dois. Que triste futuro te espera, meu filho. Criado como um porco entre gente ignorante. Queira Deus este país nunca precise de ti, senhor príncipe Dom Pedro. Mas o que é isso? Olha esse menino! Meninos! Moleque! Sem vergonha! Senhor Dom Pedro de Alcântara! Eu não fiz nada, pregada! Tu és um príncipe! Não deves te misturar com os escravos! Não deves te misturar! Não deves te misturar! Curdo, senhor meu marido! Uma insensatez da vida que leva este rapaz! É! Um estroina! Um irresponsável! Um devasso! Ora, coisas da idade! Pedro já não é mais um fedelho! Além disso, tem que se comportar como um príncipe perdeiro! Com a dignidade que a sua posição exige! Vou chamar-lhe as falas! É preciso uma decisão mais definitiva, senhor meu marido! Um caçamento! Alguém? Algum assunto sério, pelo que vejo? Pedro, cumprimenta teus pais decentemente! A vossa benção, minha augusta mãe, dona Carlota Joaquina! Rainha de Portugal e princesa de Espanha! Senhor meu pai! Ora, deixa-te de mesuras! Tenho ouvido coisas de ti... que me arrepiam os cabelos! De mim? De ti, sim! Que não sabes te portar como um príncipe perdeiro! São invenções de freia rápida! Só porque não decorei a declinação no latim! Bem sabes a que me refiro, Pedro! Mas já tenho preparado o teu castigo! Um caçamento! Amanhã mesmo, mando Marialva para a Europa, para arranjar-te uma esposa! Casamento? Dona Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo Lorena, arquiduquesa da Áustria! Alemãe! Que não sei! Que não sei porquê de puta! Que não sei porquê de todas as Vamos lá! Vamos lá! Que não sei porquê de te lugares! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É linda. A CIDADE NO BRASIL 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 DIA A CIDADE NO BRASIL CLOUD ANZA TIEN 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 É preciso agir, majestade. É uma rebelião, a tropa está amortinada. Ora, mas o que eles querem, Sr. Tomás Antônio? Selvagens! São selvagens? O que está esperando o senhor, meu marido? Eu quero ir embora desta terra. Eu não quero ficar aqui nem mais um minuto. Estão te preparando outra peça, tal qual o famixerado agora à parte. E tu não percebes um palmo adiante do nariz. Eu estou farta desta malta de arruaceros. Carlota. Isto é terra para o teu filho Pedro e para a paspalhona da Leopoldina. Quanto a mim, quero voltar para Portugal, para o meu palácio. Viver entre gente e não neste paraíso cheio de mosquitos. E quando chegar a bordo, bateri com os meus zapatos um no outro para não levar secar um grausinho de areia desta terra maldita. Vem cá. Vem cá. Não, não, não. Olha, cuidado. Jalaça. Adende. Bora, bora. Mais um rabo de saia. Aldeza, uma revolta. Onde? No campo de Santana. Eu vou até lá. Vai enfrentar os amotinados? Vou parlamentar com eles. Mas sozinho, Alteza. Nosso bom amigo, o príncipe Dom Pedro, acaba de ingressar na vida política do reino. Acabou-se a tranquilidade dele. Aldo! Espera, não vejo que é o príncipe Dom Pedro? Senhor Brigadeiro Francisco Joaquim Carretti, o que está querendo vossa tropa? A tropa e o povo querem uma nova constituição. Só a constituição, meus bons padres Macambô e Romão de Góes. Também um novo ministério, Alteza. E uma nova junta governativa. A tropa eu peço que confie em mim. Quanto ao povo? Peço ao meu povo calma e serenidade. Voltai aos vossos lares. Ao vosso trabalho. A constituição será otorgada. Não por imposição, mas por merecimento. Velho, socorro, vão me matar. Não, meu Pai. É a grande homenagem. Isso é a monarquia constitucional, senhor Conde dos Arcos. Melhor uma monarquia constitucional do que outro regime que não seja monarquia, senhor Palmela. Jure por mim, Pedro. Juro, em nome de ao rei, meu Pai e senhor, e em meu nome próprio, veneração e respeito à nossa santa religião, observar, guardar e defender perpetuamente a constituição. Nomei o meu prezado e bem amado filho, Pedro de Alcântara, para príncipe regente, e como tal, encarregado do governo geral e inteira administração de todo o reino do Brasil. Vou, certo de que o novo regente se avirá como amigo e pai destes povos, cuja saudosa memória levo profundamente gravada em meu coração. Rio de Janeiro, 22 de abril de 1821. Assinado, Dom João VI. É o rei de Portugal, Brasil e Algarves. Convido meu estimado filho a assinar o termo de juramento e a posse de regente. Daqui me despeço com tristeza. No Brasil eu passei os melhores anos de minha vida. Queim. 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 A sua permanência no Brasil vai provocar reações desastrosas em Portugal. Prepara-te e que Deus te proteja e te livre de todas as tramas e conspirações que cercaram o teu pobre, Pai. Minha volta para Portugal. Talvez seja o primeiro passo para a independência do Brasil. Ouve, pois, o meu conselho, Pedro. Se o Brasil separar-se de Portugal, ponha a coroa sobre tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela. Bom dia. Olha o tomante, o brilhante, quem quer a boa pescada, quem quer o bom camarão, quem quer a boa sardinha, que há no norte, olha a laranja feira, como é estar uma outra não, é igual uma morena, que é uma broida em botão. Meus bons dias, a encantadora Viscondeza de Rio Céu, bons dias, Alteza, me recomende ao senhor Visconde, encantado, até mais ver, senhora Viscondeza. Alteza, bom dia, bom dia, estou muito feliz porque Dom João VI já chegou a Portugal, como é que Vossa Excelência sabe disso, soube-o na Embaixada da Inglaterra, o embaixador inglês é sempre muito bem informado, Sua Alteza nos dá a honra de conduzi-lo até o passo, muito agradecido, estou perto. Até nas praças já sabem das novas. Será que sou eu o último a saber notícias de Portugal? Hoje eu soube pelo barão de Marescal que as cortes de Lisboa não se partam de criticar a regência. Já me chamam de rapazinho brasileiro, ainda mostro a eles quem é rapazinho. Isso vem acirrando os ânimos do povo, a ação das cortes de Lisboa está acelerando o processo de separação. Jamais faltaria a fidelidade que devo ao meu pai. Os brasileiros e os portugueses residentes no Brasil pensam diferentemente. Sabes que já se reabriu a loja maçônica que Dom João VI havia fechado? Conspiram novamente os pedreiros livres da maçonaria. Todos os cidadãos desse país são livres em suas ações, Freia Rápida. Desde que não viram os princípios do regime, Alteza? Os maçons são úteis ao regime. São perigosos, insinuantes. Ragem nos bastidores. Em nome do grande arquiteto do universo, está aberta esta sessão extraordinária da loja Comércio e Artes. Dada a alta relevância do assunto e sua grande urgência, concedo de imediato a palavra ao nosso venerável irmão orador. A situação política grava-se dia a dia. As cortes portuguesas já nos impuseram uma Constituição sem a participação dos deputados brasileiros. Logo depois, um decreto que pretende suprimir toda a autoridade do nosso príncipe regente. E agora, essa inescrupulosa resolução querendo eliminar os nossos tribunais criados por o rei D. João VI. Se nos curvarmos diante de tais afirmações, estaremos aceitando o retorno do Brasil à condição de simples colônia de Portugal. É o cúmulo! Aqueles imbecidos! Isso é um abuso! O que é que eles estão pensando? Isso é uma provocação! O que está acontecendo? Uma carta de Lisboa exigindo o retorno de sua Alteza D. Pedro a Portugal. Isso será o fim da regência! Eu mostro a eles quem eu sou! As cortes tratam o príncipe regente como um rapazinho que precisa completar os seus estudos na Europa. Não pode concedir nisso. Sr. Gomes da Silva, leva esses decretos aos jornais. Quero que o povo tome conhecimento disto. E depois volte aqui. Temos o que fazer esta noite. Prudência, Alteza. Ao povo caberá a decisão. Mas isto é o fim da regência? Querem que Dom Pedro volte para Portugal? Exigem que sua Alteza abandone o povo brasileiro. Isto é um absurdo! Uma calamidade! Silêncio! Dom Pedro! Viva, Dom Pedro! Viva, Dom Pedro! Não pode deixar no Brasil. Viva, Alteza. Tem que ficar no Brasil. Por favor, Alteza. Não nos deixe. Viva, Alteza. Viva, Alteza. Viva, Alteza. Viva, Alteza. Viva, silêncio. Antes de mais nada, um gole deste vinho. Pois não, Alteza. Viva, Dom Pedro! Viva, 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 Viva! Viva, Dom Pedro! Saúde! Viva, Viva! Quero um ministério reunido no passo logo pela manhã. O povo já se decidiu. Antes de pedir os vossos conselhos, comunico-vos que já escrevi a meu Augusto Pai informando que vou cumprir as ordens recebidas. Estou pronto para regressar a Portugal. não posso compreender. Sua Alteza sabe muito bem o que está fazendo. Alteza, Vem pedir os conselhos de vossa prudência e sabedoria, meu bom Frei Sampaio. Este é o momento de suma importância para o futuro da nação. Os decretos vindos das cortes de Lisboa são humilhantes para o nosso povo. E nós, os maçons, não podemos permitir nesse aviltante retrocesso que quer impor ao Brasil. Nada menos se pretende do que desunir-nos, enfraquecer-nos, arrancando do seio da família brasileira o único pai comum que nos resta. Que se organize uma comissão para informar ao príncipe a nossa determinação. Que se ouça o povo de toda a nação. Que sigam emissários para Minas Gerais, São Paulo, a fim de trazerem de lá as mensagens de suas representações. Serão milhares de assinaturas. Será o povo exigindo o respeito e a consideração que o Brasil merece de Lisboa. Querem que o Brasil volte a ser colônia de Portugal? Querem a divisão do Brasil em pequenos estados? É preciso que estejam todos unidos para exigir que Dom Pedro fique no Brasil. Os cidadãos sensatos e livres consideram finalmente lavrada a sentença da anarquia e da escravidão do Brasil. Toda a nação está reunida em torno de Vossa Alteza. Todos estão convencidos de que Vossa saída do Brasil será o estopim que fará explodir a luta armada pela independência. O filho emancipado já não poderia ser privado dos direitos e prerrogativas que por partilha legítima lhe pertencem. Que o príncipe fique até que o soberano Congresso seja informado da verdadeira situação do país. Excelentíssimo senhor Clemente Pereira. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação estou pronto. Diga ao povo que fico. Bem-vindo, conselheiro José Bonifácio. Beijo às mãos de Vossa Alteza. Melhor dizendo, ministro José Bonifácio. Já vos confiei o cargo de ministro do reino e de estrangeiro. Sereis a pessoa de maior prominência do novo governo. Pós-prestígio conquistado nas cortes europeias servirá para calar a boca aos maldizentes de Lisboa. Nunca o Brasil precisou tanto de Vossa Excelência. Sem quebra do elevado respeito que me merece as decisões de Vossa Alteza, sou constrangido a declarar que somente aceitaria tão honrosa nomeação sob determinadas condições. Declarar as Vossas condições, conselheiro. Terá que ser entendimento particular. De homem a homem. Convido-vos para um passeio. Senhores, Vossa tarefa daqui para a frente será árdua. Tereis que consolidar e pacificar a nação. Tereis que preservar a sua unidade sem derramamento de sangue, sem lutas. Concordo. para tanto se impõe uma sábia e resoluta reforma administrativa. Perfeitamente. Sou de opinião que o Brasil deve ter uma Constituição própria. Uma Constituição que atenda às exigências peculiares ao país. Mesmo contra os deputados de Lisboa. Chegaremos, então, a um passo da independência? Por que não, Alteza? Por que não? Continue. Continue. Todas essas decisões exigem que Vossa Alteza permaneça no comando supremo deste país, seja qual for o caminho dos acontecimentos. São estas as condições que me atrevo a propor para servir como ministro. Podeis-vos considerar ministro. Atenção, pessoal! Atenção! Tropas portuguesas na barra! Atenção! As tropas portuguesas estão querendo desembarcar no Brasil! Senhores, todas as tropas que Portugal mandar ao Brasil sem o meu consentimento serão consideradas inimigas. Apenas permitirei que desembarquem soldados dispostos a servir sob meu comando. Somos mil e duzentos homens em armas com ordens para desembarcar. Quem dá ordens aqui sou eu! Ordeno que regressem imediatamente a Portugal. D. Pedro viajou para Minas Gerais. o Brigadeiro Pinto Peixoto assumiu o governo em Vila Rica. em Vila Rica. em Vila Rica. Princesa. Perdoe-me a falta de cerimônia. A vontade, senhor ministro. Aprecio muito o vosso trabalho. Vossa Excelência sabe da minha paixão pela botânica. Muito me honra esta visita. Vamos chegar até a minha modesta morada. Antes eu gostaria de conhecer a vossa famosa coleção de plantas. Com muito prazer. Trago boas novas. Pedro tem sido muito bem recebido em sua viagem. Minas Gerais está pacificada. Meu marido fez com que os rebeldes de Vila Rica lhe rendessem homenagens. Eu tinha certeza de que isso aconteceria. Veja este exemplar, princesa. Maravilhoso. É uma cateleia purpurada. Exatamente. A viagem de Pedro foi um grande passo em favor de nossa causa, ministro. Sem dúvida. Dom Pedro voltará desta viagem com a consciência... De que está destinada a fazer desta terra um grande império. O objetivo... É trazer Dom Pedro para o nosso grupo. Afastá-lo da influência do Andrada que ainda o tem nas mãos. O Muniz Barreto deu-me uma ideia. Um título dignificante. Um título? Qual seria? Protetor e defensor perpétuo do Brasil. Magnífico. E não virá da parte do Andrada. E sim da municipalidade. Assim prenderemos Dom Pedro à causa brasileira... E passaremos uma rasteira no Bonifácio. Rasguemos o véu dos mistérios. Só assim baquearão de uma vez os dragões que rugem e procuram devorar-nos. Por proposta do Brigadeiro Muniz Barreto... Suplicamos a Vossa Alteza... Se digne aceitar o título de protetor e defensor perpétuo do Brasil. Não posso aceitar o título... Tal como se me oferecem. O Brasil... Não precisa de protetor. Aceito, porém, com muita honra... O título de defensor perpétuo. E juro mostrar-me digno dele. Escutem. O próximo passo... Será destituir o Andrada... Do cargo de grão-mestre da maçonaria. Juro promover... A custa de minha própria vida... Juro promover a custa de minha própria vida... A integridade... A integridade... Independência... Independência... E a felicidade do Brasil... E a felicidade do Brasil... Levantai, irmão Guatimozin. Eu vos recebo e constituo... Grão-mestre maçom... Na plenitude de todos os direitos. Saudemos o irmão. Oze... 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 Há uma trama organizada... Tentando jogar Vossa Alteza contra mim. Não creio que as coisas cheguem até esse ponto. Vejo os acontecimentos de São Paulo... São um insulto à regência... E particularmente contra a minha pessoa. Meu irmão Martim Francisco... Foi escorraçado da junta governativa. Mas Vossa Excelência... Sabe que eu já ordenei... Uma ação punitiva contra os sediciosos de São Paulo. Mas nem Francisco Inácio... Nem seus sequazes... Obedeceram às vossas determinações. Urge uma ação enérgica contra eles. Comunicai ao Ministério... Que farei uma viagem de pacificação a São Paulo. Era o que eu pensava em vos sugerir, Alteza. Prenderei os revoltosos. Pessoalmente. Estamos a duas léguas de São Paulo, Alteza. Há algum movimento suspeito na cidade? Tudo em calma. Abram caminho para a comitiva de Sua Alteza... O Príncipe Regente. Abram caminho. Saúde da frente. Repressa. Vamos. Vamos. Jamais. Tama alguma. Teve condutores tão ilustres. Ora. Também nenhuma delas foi tão digna deles. Encantadora senhorita. Alteza, permiti-me a honra de apresentar minha irmã... Dona Domitila de Castro, Canto e Melo. Concedei-me a honra de vos convidar para um café em minha casa. É com muita honra que vos apresento... as figuras mais importantes da província de São Paulo, Alteza. Eu estou muito feliz por me encontrar entre a boa gente de São Paulo. Coronel Silva Telles e senhora. Senhora Arruda Botelho e senhora. Senhor Camargo de Toledo e senhora. Padre Belchior Pinheiro. Padre Belchior, como está passando? Senhorita Maria Ribeiro Pires do Prado. Senhorita Maria Antonieta Moraes Parra. Senhorita Carolina Pereira de Campos Vergueiro. Senhora Cristina de Jesus Pais Leme. Senhor Antônio Fonseca de Albuquerque e senhora. Senhor Vicente da Costa Taques, Góis e Aranha, Capitão Morde e Tu. Nós temos aqui presente um oficial da corte de Napoleão. Com esta farda, defendi gloriosamente a milícia da minha terra, Alteza. Não foi minha intenção magoar Vossa Excelência. Como prova de reconhecimento pelos serviços que prestou a pátria. Eu vos condecoro com a ordem de Cristo. E com a ordem do Cruzeiro. Coronel João de Castro e sua filha, Dona Domitila de Castro, Canto e Melo. Coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz. Coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz, considere-se destituído de seu cargo. Juntamente com o senhor Miguel José de Souza Pinto, será conduzido ao Rio de Janeiro. Preso. Sou muito grata pela atenção ao meu chamado, Alteza. De que se trata? Eu não queria incomodar Vossa Alteza, que já tem tantos afazeres. Eu estou em viagem para Santos, mas ainda disponho de algum tempo. O que te transtorna? Trata-se... de meu marido. Nós estamos separados há alguns anos. Ele agora ameaçou tomar a guarda de meus filhos. Insiste em perseguir-me. Já tentou até... até me matar. Eu creio que por ciúme, não sei. Quem não os teria? Fica tranquila. Isso não tornará a acontecer. Serei eternamente grata. Isso é uma declaração de guerra. Ainda tem mais, Alteza. Exigem que Dom Pedro se submeta a simples condição de delegado das cortes de Lisboa. São determinações intoleráveis. Pretendem também nomear todos os nossos ministros. E transferir para Portugal a sede do governo brasileiro. Isto é demais, Sr. Ministro. É chegada a hora de cortar os laços que nos unem a Portugal. Tende-se todo o meu apoio. Dom Pedro precisa ser convenientemente informado... sobre a decisão que deve tomar. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Salação do Ipiranga. Bom dia. Segir o Ipiranga. Agora estamos na colina do Ipiranga. Da parte da Princesa Dona Leopoldina e do Sr. Ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, se não escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes. Por que resoluções e medidas de água morna para nada mais servem? Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir, partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande um mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quando forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos informam! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que é que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Informa! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Inderência ou morte! Inderência ou morte! Inderência ou morte! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor ministro, sua majestade marcou audiência e já se passaram três horas. Pedimos escusas, mas não podemos esperar mais. Queira transmitir ao imperador o nosso respeito. Peço-vos que aguarde mais um momento. Qual é o senso, senhor? Mas... Senhor Gomes da Silva. Vá dizer ao imperador que tudo tem limites? Não se pode desrespeitar assim compromissos com embaixadores de nações amigas. Mas onde vou encontrar a sua majestade? O senhor sabe muito bem onde ele está. Eu? O senhor não é o conviteiro do imperador? Só pode estar em companhia daquela rameira. O senhor não é o conviteiro do imperador? O senhor não é o conviteiro do imperador? O senhor não é o conviteiro do imperador? O senhor não está fixado, senhor Northe. Pedro. Voltarei logo, se for possível. Por tua causa, esqueça o império. Um péspota. Pedro? O ministro, todos os Andradas. O que houve, Xalaça? O que houve? Querem ter o imperador nas mãos. Como um fantoche. O senhor José Bonifácio parece não gostar de mim. Não, ele não gosta de ninguém. Não viu o que ele fez aos chefes da maçonaria? Mandou prendê-los só porque não aceitaram o cabreço. Nem mesmo vossa mercê está livre dele. Ainda agora? Fale. Não. Eu não ouso repetir os termos que ele usou para se referir à vossa mercê. Exijo que me contes. Com o perdão da palavra, chamou-a de... rameiro. Dizem que Dom Pedro é o imperador, mas quem manda é o ministro. Mas não se preocupe. Nós temos a amizade de sua majestade. Eu não tenho medo dele. Apenas me preocupo com as consequências de sua língua ferina. Que podem prejudicar muito mais o imperador do que a mim. Eu não sou nada. Contra o inimigo comum... Eu proponho uma aliança. Então... Guerra aos Andradas. Eu sinto tanto. Sei que não estou convenientemente estrajado para uma audiência oficial. Uma nação exige muito mais de um imperador. Exige respeito. Dignidade. Responsabilidade. Responsabilidade. É exatamente isso que eu exijo de meus ministros para comigo. E tem mais. Também não admito intromissões em minha vida particular. Um lugar de Deus pra você, ó... E três dias... Um lugar de Deus pra você. Um andar de Deus pra você. E três dias negras o marido. E... Um... Um lugar de Deus pra você. E um lugar de Deus pra você. Um lugar de Deus pra você. Viva, viva! Bravo! Bravo! Aproveite e faz o pedido. Saúde! Este vinho é das poucas coisas boas que meu pai deixou no Brasil. Deixou também o regente que virou imperador. Imperador que nem sempre é entendido pelos súditos. E que às vezes parece-me severo demais. Não creio que seja por tua decisão. Que continuam presos os revoltosos de São Paulo. Eu os prendi pessoalmente. Mas deve ser por exigência do Andrada... Que eles ainda não foram anistiados. O Andrada não é dono de minha vontade. E por que eles ainda não estão livres? Um governo forte pode ser clemente para os inimigos. Queres a liberdade dos paulistas? Muito bem. Eles serão soltos em tua homenagem. Verás que os Andradas não têm a força que supões. Quero que leve este mimo para a titília. É um reparo pelo incidente no teatro. Ah, diga-lhe que já puniu os responsáveis. Com vossa permissão, eu quero informar que... O verdadeiro responsável não foi punido. Ao proibir a entrada de Dona Domitila no teatro... O diretor nada mais fez do que cumprir ordens superiores. Ordens de quem? Fala, Xalaça. Do ministro do rei. José Bonifácio? Estás louco? Não. Não há outro homem na corte capaz de desfeitear publicamente a favorita do imperador. Não entendo por que. Pela... Moralização do império. Pelo... Decoro da corte. Está bem, pode ir. Quero uma audiência com o imperador. Sua Excelência, o ministro José Bonifácio de Andrada e Silva. Que entre. Uma grave questão me traz aqui, majestade. Sente-se. Fui informado de que Francisco Inácio... E os demais sediciosos de São Paulo foram libertados. Hoje mesmo despachei o decreto. Tal decreto implica um erro de direito. A anistia foi ponderada, senhor ministro. Não foi um ato de reflexão, como parece dar a entender. A anistia se concede a quem foi condenado. Os sediciosos de São Paulo nem sequer foram julgados. Tanto melhor. Talvez sejam inocentes. Aos inocentes não se perdoa. Se faz justiça. Não me venha com meias palavras, senhor ministro. Não sou homem de subterfúgios, majestade. Comenta-se na cidade... Que vossas decisões... São sugeridas por dono Domitila de Castro. Não admito que se intromete meus assuntos particulares. Eu me intrometo sim, majestade. Quando essas particularidades trazem... A demoralização do governo. Nessas suas palavras, senhor José Bonifácio. Aconselho, vossa majestade... A mandar a moça de volta para São Paulo. Que moça? Dona Domitila de Castro, Canto e Mello. Saiba que é mais fácil os ministros deixarem suas pastas... Do que a moça deixar a corte. Queira, vossa majestade, aceitar a minha demissão. Quando o favoritismo, o escândalo... E a irresponsabilidade ditam regras ao governo... Não posso me conformar. Está aceita a vossa demissão. Ampliai vosso decreto. Também estão demitidos meu irmão, Martim Francisco... E minha irmã, Dona Maria Flora. Não só os cargos, mas até a própria vida... Perdem os Andradas em defesa de sua honra. Lastimo tudo o que vem acontecendo... Pelo meu país. Grande Deus, é crime amar o Brasil. Ser nele nascido. Pugnar pela sua independência e pelas suas leis. Senhores deputados. Peço licença ao senhor deputado Martim Francisco... Para ler uma mensagem que acabo de receber. O ministro do império faz saber que, por ordem de sua majestade, o imperador... Não mais permitirá qualquer espécie de ataque... Que possa ofender ou desrespeitar as forças armadas. Exige ainda mais... Decoro no trato a que tem direito... Que merece a augusta pessoa... De nosso digníssimo imperador... Que não é o que 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 é. A majestade tem interesse na dissolução desta Assembleia. Estamos cercados. Não admitimos neste recinto oficiais armados. Esta espada é para defender a minha pátria. Aqui está uma mensagem de sua majestade. Acaba de ser dissolvida esta Assembleia Constituinte. A MOPSA A MOPSA Senhores, considerem-se presos. Respeito vossa majestade, o imperador Em nome de sua majestade, o imperador Considere-se preso Considere-se preso Escolheu o caminho da violência, do absolutismo. Primeiro passo para sua decadência. Desculpe para sua decadência. Tenha tido tantas preocupações, Titília Com a criação do novo Conselho de Estado Terás um pouco mais de paz Se eu pudesse estar sempre a teu lado Vou precisar muito de ti Estou esperando um filho Tem certeza? Amor, amor, amor Oh, perdão, perdão, perdão Tu estás bem? Providenciarei para que nada te falte Viscondessa O que? Serás Viscondessa Eu? É, Viscondessa de... De... De Santos Santos? Mas não é a terra dos andados? É por isso mesmo Quando eles souberem Como Viscondessa Precisas ter um palácio Que seja digno de ti Pedro Farei construir a mais bela casa da cidade A Bastardinha A nova filha do Imperador Quantas filhas tem o Imperador? Registradas pelo mundo, né? Nem o Imperador Popas Que língua A saúde Da favorita de sua majestade A mais feliz e importante das mulheres da corte A believing Aali É ação A Que língua A Que língua O que É ação A A Amém. Amém. Mas é um absurdo. A ralé na Capela Imperial. Não há o trem. Vossa Excelência está aqui, a convite do Imperador. Não há o trem, não há o trem. Não há o trem. Amém. Foi um escândalo, majestade. Aquela mulherzinha na tribuna imperial. Já fui informada de tudo, Marquesa. Vou conhecê-la hoje. Conhecer a quem? A senhora Dona Domitila de Castro. Sua majestade, o imperador. Sua majestade, a imperatriz Dona Leopoldina. Sua majestade, a imperatriz Dona Leopoldina. Sua majestade, a imperatriz Dona Leopoldina. Apresento-vos o coronel João de Castro Cantuimelo. O seu filho, o tenente Francisco. E sua filha, Dona Domitila de Castro. Vejo agora que também a inveja de vossa formosura provocou a revolta das damas à corte. Encantada, majestade. Em vosso desagravo, pedi ao imperador que vos nomeasse a primeira dama do passo. Seja feita a vontade da imperatriz. De hoje em diante, vossa mercê terá lugar permanente na tribuna de honra da Capela Imperial. E como primeira dama, participará de todas as recepções e festas na corte. Que anjos são estes que andam rodeando, de noite e de dia, cantando Ave Maria. Aposto que preferes a Trigueirinha. Isabel Maria? Belinha, venha cá. Vem liga ao pai. Deve estar com raiva de ti. Por quê? Por certo, deve sentir que dás mais importância aos filhos imperiais. Ah, deixa-te de ciúme. Isabel Maria não tem pai. Não posso dizer isso. É verdade. Todos podem usar o nome dos seus pais. A nossa filha, não. Isso porque nasceu filha do imperador. Imperador que tudo pode, mas não pode reconhecer a própria filha perante o seu império. Isabel Maria, será reconhecida publicamente como filha do imperador. Quem me dera estar longe daqui para poder dar-te um beijo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu não tomei nenhuma atitude até hoje, foi para evitar um escândalo. Aprendi com meu pai a ser responsável e sensata. Leopoldina. Aceitei essa mulher na corte na esperança de esconder essa vergonha dos teus súditos. Mas eu acho que eu errei, por quê? Por quê? Espera! Aquela menina! Ela não tem culpa, eu sei, é uma pobre criança. Mas eu não quero. Eu não admito essa intimidade com os nossos filhos. Seria continuação de nossos erros. Aprendi com os seus filhos. Muito bons dias, senhora biscordessa de Santos. Meu amigo chalaça. Estou transbordando de felicidade. O que a torna mais encantadora ainda, Domitila? O que achas de minha casa? Belíssima, encantadora, Domitila. E o que falam na corte sobre a festa de inauguração? Loas de um, despeito de outro, as coisas da corte. O importante é que falem. Falem! Sua Alteza manda-lhe este mimo. O que será? Se me permite, eu gostaria de ler. Por favor, eu estou curiosa. Dom Pedro I. Primeiro, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador e defensor perpétuo do Brasil, querendo dar um público testemunho do alto apreço em que tenho serviços prestados pela Viscondessa de Santos, tratando de minha amada e querida filha duquesa de Goiás, e por bem acrescentar-lhe com o título de Marquesa de Santos em sua vida. Quero e mando que a referida dona Domitila de Castro Cantuimelo se chame Marquesa de Santos daqui em diante, e que com o dito título, goze de todos os privilégios e isenções. Está encantadora, senhora Marquesa. Marquesa de Santos. Marquesa de Santos. Um triunfo. Deus, parabéns à dama mais importante do país. A CIDADE NO BRASIL Sua Majestade Imperial, D. Pedro I. Concedem-me a honra desta dança, Sra. Marquesa. A CIDADE NO BRASIL Mesmoiselles, Messieurs, Molinets du D.A.D. Rentours des promenades. Mesmoiselles, Aron. Mesmoiselles, Messieurs, 1, 2, 3, 4. Rentours des promenades. Attention, un pour un des mers. A CIDADE NO BRASIL Já enviaste aquele chalaça, secretário ao conviteiro à procura do imperador? Já, Majestade. Há três dias que Pedro não pernoita no passo. Foi por causa da morte do Sr. Visconde de Castro, Majestade. A morte do pai da Marquesa não justifica esse procedimento. Majestade, tudo isso passará. Minha paciência se esgotou. Deixe-me a sós com a Imperatriz. O que é isso? É nos armários da Marquesa de Santos que devem ficar as tuas roupas. Mas isso é uma insensatez? Já não aguento tanta humilhação. Perdeste a razão? Não vês o escândalo? É tu quem tem o desplante de falar-me em escândalo? O imperador que há três dias dorme na casa de sua amante? Estás louca. Louca! Eu sei que o nosso casamento foi uma imposição diplomática. Que é meu dever dar-te filhos. Eu sei que eu não posso exigir o teu amor. Mas eu posso exigir respeito. Não porque eu sou a arquiduquesa d'Austria ou a Imperatriz do Brasil. Mas porque eu sou a mãe dos teus filhos. Debaldina! Não foi para ser humilhada que eu deixei a corte de meu pai. Cala-te! Vá viver com essa Marquesa de Santos. É lá o teu lugar! Cala-te! Vamos! Bate! Bate na tua mulher! Na mãe dos teus filhos! Bate na Imperatriz do Brasil. Perdoe minha intromissão, Majestade. Mas trata-se de notícia muito importante. Tropas castelhanas invadiram novamente o território brasileiro. E o que faz o Barbacena que eu mandei para comandar as tropas das províncias do Sul? Bateu, bateu e retirada. As tropas não obedecem mais. Há notícias de muitas mortes, Majestade. Providencie todo o necessário para minha partida imediatamente. Sua Majestade vai para a frente de combate? Não posso admitir invasões em terras brasileiras. Vou levá-los a chicote de volta ao seu país. Sua Majestade vai para o seu país. Sua Majestade vai para o seu país. Sua Majestade vai para o seu país. Parece que já não há esperanças. Tenho que ir ao passo. Não é aconselhável, Marquesa? Eu preciso vê-la. Murmura-se na corte? Que vossa mercê é a causa da enfermidade da Imperatriz. Eu lamento informar que o estado da Imperatriz se agravou consideravelmente. Absurdo, Sr. Marquês de Paranaguá. Dona Domitila insiste em visitar a Imperatriz. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saia, saia daqui. Vou me pagar muito caro por esse ultraje. Nossa amada Imperatriz acaba de falecer. Tchau, tchau. Mensagem urgente do Rio de Janeiro, Majestade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vossa Majestade deseja falar comigo? Senhor Marquês de Paranaguá, leia o decreto que acabo de ensinar. Estão demitidos esses ministros? Marquês de Ninhambup, de Caravelas, Paipendi, Paranaguá. Posso conhecer as razões de minha admissão, Majestade? A Constituição me faculta poderes para isso. Pode-se retirar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu querido. Meu amor. Estás tão linda. Tive vontade de ir ao Sul ao teu encontro. Eu queria tanto fazer-te um pedido. Não há pedido teu que eu não atenda. Pois hoje mesmo, demiti os ministros que te insultaram. Tu me amas? Muito. Então promete que não ficarás mais afastado de mim. Isso é o que eu mais desejo. Mas não sou dono de minha vontade. Ainda mais agora, existe uma forte oposição política contra nós dois. O casamento de um imperador não deveria ser uma obrigação de Estado. Muitos imperadores abdicaram por amor. Muitos, porém, renunciaram ao amor em benefício do povo. Ela não passa de uma rameira refinada. E uma rameira não pode ser imperatriz. Não pode. Não pode. É isso mesmo. Dá-lhe essa mataca. Ela envenenou dona Leopoldina. Isso é uma calúnia. Matou a imperatriz para ficar no lugar dela. Merece a forca. Então não sabe que o Marquês de Barbacena já embarcou para a Europa? À procura de uma noiva para o nosso Dom Pedro? Ah, três princesas já se recusaram a casar com ele. Três, não quatro. Ah, o culpado é Dom Pedro. Deu muita trela a essa descarada. Isso mesmo. Deu tipo de nobeza para a família inteira dela. Vai buscando para o pai. Baroniza para a irmã. Cavalheiros do pós para os irmãos. Mua bordanha! Isso não é da tua conta, português. Sou tão brasileiro quanto tu. Tanto quanto o imperador que é português também. O imperador é português de categoria. De tua alaia deviam ser expulsos do Brasil. Todos? Oh, seu salofreiro! Português, mãe! Ele me mandou chamar. Sabes o motivo? Só posso adiantar que... Dom Pedro decidiu suspender as negociações para o seu casamento com uma princesa europeia. Capra minha, eu acho que o imperador do Brasil deveria ter por imperatriz uma brasileira. Diga ao imperador que eu já cheguei. Uma linda princesa, 17 anos, é neta da imperatriz Josefina, a primeira esposa de Napoleão. De fato, é muito graciosa. Uma ótima união. Vossa majestade não deve se esquecer de que o casamento de um monarca é, acima de tudo, um negócio de estado. Negócio de estado. Uma ótima união. Amém. 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 Esse casamento seria muito bem visto pelas cortes europeias, majestade. Eu já tomei minha decisão, senhor Barão de Marescal. Amém. O imperador está a vós à espera. Quero ser o primeiro a beijar as mãos da nova imperatriz. O imperador está a vós. O imperador está vós. O imperador está a 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 vós. O príncipe tem apenas cinco anos, majestade Neste país Há um homem capaz de transformar esta criança num verdadeiro soberano A ele vou confiar a educação de Pedro II Novo imperador do Brasil Vais aceitar? Não posso recusar um pedido De quem recorre aos meus préstimos Num momento de aflição Curiosa figura de Dom Pedro I Cheia de contradições Um liberal que se tornou absolutista Um dinasta que renunciou a dois tronos Um pai amoroso Um marido infiel Se pesarmos, o fiel da balança penderá a favor de Dom Pedro I Ele nos garantiu a consolidação deste vasto império Impediu a volta do Brasil A condição De colônia de Portugal E acima de tudo Dê-los a independência Música Liberdade no horizonte do Brasil Já valhou a liberdade no horizonte do Brasil Tanta gente brasileira Longe vai, temor servir Vão ficar a patria ali Longe até o Brasil Ficara arric saturated Longe até o Brasil Longecych Longe 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 Amém. Amém.